O que é o pensador do século XVII? E falece na cidade de Paris, França Proveniente de família de magistrados Estudou no colégio dos jesuítas Ele estudou claustra a teologia Foi ordenado padre E obteve o título de doutor em teologia No ano de 1652 Atuou como bispo, orador, teólogo, escritor E tutor do Delfim Delfim vocês sabem, é o filho mais velho do rei Aquele que quando o rei falecer Ele vai herdar o trono Então ele foi tutor do Delfim Foi conselheiro do rei Sol O Luís XIV Da França E é autor de belas peças de oratória Sermões E também orações fúnebres Além de ser autor De vasta obra escrita Que aborda temas Tais como A espiritualidade A instrução religiosa E debates religiosos Entre católicos e protestantes Muito comum na França Daquela época E outros temas mais Ele apresenta Uma enfática defesa Do absolutismo O direito divino dos reis Um governo legal Na opinião do Jacques Dossué É expressão Da vontade divina E portanto É sagrado Qualquer rebelião Contra um governo legítimo É um ato criminoso O monarca Ele deve governar Como se ele fosse o pai E como se os súditos Fossem seus filhos O monarca Segundo o Bossué O monarca É a imagem de Deus Todo poderoso Diante da sua criação O monarca Não deve se Deixar afetar No entanto Pelo poder O enorme poder Que ele possui Bossué também Nos apresenta Uma teologia Da história Baseada Na providência divina Então a providência divina Se apresenta como O guia De toda a humanidade A história Universal Vivida pela humanidade É a história Da redenção humana Por meio Do sacrifício De Jesus Cristo O Bossué É um autêntico Devoto da igreja Católica Apostólica Romana Mas Ele há de defender Também O galicanismo Uma doutrina Então presente Na França Que faz alusão A época Que a França Era parte do Império Romano Porque naquela época A França Era chamada De Galia Então a região Da Galia Hoje França Teria o galicanismo O que é isto Minha gente Que seria Que a igreja Está submetida Ao Estado Na França As ordens Provinentes do Papa Em Roma Devem passar Primeiro Pela autorização Do rei De França Quem governa A igreja Na França É o rei De França A igreja De França Tem uma certa Independência Do restante Da igreja Cristão No mundo Então cabe Ao rei Asegurar Ao bem estar De todos Os seus Súditos Em relação Ainda ao galicanismo Nós temos A declaração Do clero Galicano De 1682 Que basicamente Afirma A autonomia Da igreja Na França E limita Os poderes Do Papa O Papa Mas não pode tudo Na França Não A igreja Na França Tem uma certa Autonomia O Jacques Bossuet Ele defende Os privilégios Dos reis De França Contra a autoridade Do Papa Mas ele Não deixa De ser católico Tá gente Tá E com relação Ao teatro Tá Ele tem uma Uma visão Muito interessante Sobre o teatro Não muito favorável Ao teatro Porque ele há De combater Esta forma De expressão No entendimento Dele Ele deve combater O teatro Sim Mas por motivos Religiosos Já que nele Imperaria A imoralidade E com relação As igrejas Protestantes Ele entende Que elas defendem O individualismo Religioso E que isto É ruim Tá Que não Não devemos seguir Por este caminho Então ele há De combater Não somente As igrejas Protestantes Mas em particular O individualismo Religioso Ele há também De afirmar O papel Da providência divina No desenvolvimento Da história humana Gente Se você está gostando Deixe o teu comentário Aí no canal Que eu quero saber A tua opinião Tá E se você não for inscrito Se inscreve no canal O Jacques Bossuet Ele é considerado Um dos mais Relevantes Teóricos Do Absolutismo Por direito Divino Direito divino Dos reis Da França Os reis Da França Recebiam O seu poder Diretamente De Deus De ninguém mais E por isso O governo É divino O poder real É de origem Divina O monarca Ele é o representante De Deus Na terra Nada menos Do que isso Cabe ao rei O controle Total Da sociedade Deus Delega Poder Político Aos reis Em particular Ele está fazendo Referência aos reis De França E lhes confere Autoridade Ilimitada E incontestável A autoridade Do rei De França É absoluta E você não tem como Contestar isso não A autoridade Do monarca É absoluta O poder Do rei É indivisível O monarca Não deve Prestar contas A quem Quer que seja Sobre as suas Decisões A liberdade De expressão Defendida Pelos Protestantes Tende Na opinião Do Bolsoé A se encaminhar Para a insubmissão Dos súditos Em relação Ao rei Por isso Que o Bolsoé É contra As igrejas Protestantes E contra a defesa Dessas individualidades Da individualidade Religiosa Ali presente Nas igrejas Protestantes Porque isso pode Gerar Insubmissão Com relação Ao monarca Ele entende Que o catolicismo É a base De poder Do monarca E isso Porque É o meio Mais eficiente Que o rei Possui Para se fazer Obedecer Pelos seus súditos Olha só Onde ele coloca A religião É por meio Da religião Que as pessoas Vão obedecer Ao rei Sem questionar Porque o rei É o representante De Deus Na terra A religião Católica Segundo Do Bolsoé É importante Porque torna Os súditos Submissos A autoridade Real E é o motivo Pelo qual ele Ataca As igrejas Protestantes Porque Iam tornar Os súditos Mais insubmissos Enquanto que A igreja católica Não Você vai obedecer Ao rei Mais prontamente Enquanto Submissos As leis Da igreja Também se colocam Submissos As leis Do estado Olha só O pensamento Do homem Então a igreja Tem um papel Também instrumental Em proporcionar A manutenção Do poder Do monarca O poder Absoluto Do rei De França Bem gente Olha Já que Doçoe Tem esse Pensamento Espero que Vocês tenham Gostado Muito obrigado Pela presença Até aqui Valeu mesmo Até mais Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL